Música Muito perto da barra da baliza do Tondela, rematou com força, colocado o Brahim e de primeira, ali à entrada da grande área e a bola passou muito perto da barra da baliza do Tondela, é de facto o primeiro final do tempo. Atenção, pode ser o primeiro gol! Marega! Grita! Grita que a gola é do Porto e do Dragão! Mossa! Mossa Marega! Gol! Gol! Porto! Marega! Décimo quinto no campeonato ao melhor marcador dos azuis e brancos, numa asneira monumental de Soleil Muntari. Estava na grande área do Tondela, distraiu-se por completo e entregou em bandeja de ouro. Foi uma borla que Marega não desperdiçou, cruzou as mãos, fez um coração e aí está Cláudio, o primeiro da partida. É muito rápido sempre Marega, foi rápido precisamente a aproveitar este mau atraso de Soleil. Apareceu ali a meio do caminho e na cara de Cláudio Ramos, com sangue frio suficiente, conseguiu atirar lá para o fundo das redes e inaugurar o marcador. Marega que tinha recebido no início da partida. Marega! Marega!